Existem muitas promessas que você tem de Deus, palavras proféticas que homens e mulheres de Deus liberaram na tua vida, coisas que Deus já falou ao teu espírito, e aí você está esperando essa promessa se cumprir, essa promessa se cumprir, e até então você fica olhando para o céu dizendo, essa promessa não se cumpre, o que é que eu tenho que fazer para que isso se cumpra? Quando na verdade, você não está se preparando de maneira alguma para que esta promessa se cumpra na tua vida, ou seja, você precisa caminhar debaixo da palavra profética, e o código é esse, porque você pode olhar e falar assim, ah, mas como é que eu vou caminhar debaixo de uma palavra profética, sendo que eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não sei fazer isso, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei o que, eu não tenho diploma, eu não tenho nada, deixa eu te dizer, toda vez quando você falar assim, ó, eu não tenho nada, creia, Deus está olhando para você e dizendo, você tem algo sim, o problema é que muitos de vocês têm desconsiderado essa botija, vasilha de azeite, porque ela mesmo diz, a tua serva não tem nada, mas deixa eu te falar, pega o código, muitas vezes, você olha para o que você já tem, considera como nada, mas na verdade, esse nada que você está considerando nada, é tudo que Deus precisa para fazer o teu tudo, é tudo que Deus precisa para produzir o milagre na tua vida, então é necessário que você valorize o que você já tem, considera o que você já tem, como sendo um presente de Deus, como sendo um presente de Deus.